Olá gente, aqui é Lucas do canal Paraíba Sem Senhor e hoje eu estou aqui no rio Paraíba, aqui na cidade de Itabaiana. O rio ainda continua com muita água, de ontem para hoje aumentou muito, foi a noite todinha chovendo, a chuva continua, choveu muito hoje ainda também durante o dia e o rio continua com muita água e está chegando mais água. O inverno neste ano está sendo muito bom e o nosso Paraíba aqui, depois de 10 anos, voltou a encher. Nosso rio Paraíba, que é um dos rios mais importantes aqui do estado ou o mais importante aqui do estado da Paraíba, voltou a encher depois de 10 anos e é muita água gente, muita água mesmo aqui na cidade de Itabaiana. Obrigado. 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 Obrigado.